Abertura Olá, muito bem! Começando mais um programa do Rayone aqui pela nossa TV Oeste. E para começar o programa bem animado e bem abençoado, eu gostaria de convidar o Pastor Ademir para fazer uma oração para a gente antes de começar a nossa programação. Pastor Ademir, é com o senhor. Pai querido, Pai santo e amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entro na Tua santa presença em oração, Pai, e Te agradeço. E que esta palavra, Senhor, em poucos minutos, possa tocar, impactar os corações. Meu Deus, que pessoas que me ouvem estão chorando, pessoas que estão aflitos de espírito, pessoas que não sabem mais o que fazer, meu Deus. Alcança eles agora, levando até eles a paz, a saúde, a alegria. O reino do Senhor esteja nesta casa, em nome de Jesus. Tá aí, muito obrigado, Pastor Ademir, por essas belíssimas palavras, mais uma semana. Belíssima oração. A gente sabe que a oração toca o coração de Deus. Então a gente deve fazer as nossas orações sempre, né? Agradecer a Deus por cada dia de nossas vidas. Bom, e para começar o programa bem animado, eu gostaria de chamar o nosso quadro Dicas do Queiroz. O que será que o Queiroz tem no quadro de hoje? Queiroz, é com você. E aí, galera, está no ar as dicas do Queiroz. E a dica de hoje é como controlar a oleosidade da sua pele. Na hora do banho, muita gente prefere água quente. Até tira a oleosidade na hora, mas depois incentiva o organismo a produzir mais sebo. Resultado, oleosidade sobra. Prefira água morna ou fresca? Depois de usar maquiagem, não se esqueça de limpar bem a pele. Assim, pode usar maquiagem à vontade. Lincinhos umedecidos. Eles até aliviam a sensação pegajosa, mas depois não resolve a oleosidade. Franja no rosto é lindo, né? Mas a oleosidade do cabelo passa para o rosto. E assim acaba tudo. Você vai ter que acabar prendendo o seu cabelo ou então cortar a sua franja. E não deixe de conferir a página Malve Meu Mie, onde atende você e a toda a sua família. Essas foram as dicas de hoje. Um abraço e até o próximo programa. Tá aí, muito obrigado, Queiroz, pelas dicas dessa semana. E a gente vai para um rápido apoio cultural e daqui a pouquinho a gente retorna aqui na programação. Então saiam daí. Música Música Destaques da Feira Livre de Arcos Carlos Eduardo, Quitandas e Salgados Marcos Garcia, Bananas de ótima qualidade Cantinho da Tapioca Maria Carlita do Peixe Jarbas e Companhia Pudins e Amêndoas William Augusto, Doces e Queijos Toninho da Pamonha Galinácio do Curiango, Direção de Flávio Índio Verdureiro Tom e Janjão, Ovos e Frangos Helena, Quitandas em geral Nininha, Tapetes Artesanais Arnaldo e Solange Linguiças, Galinha Caipira e Quitandas Rosimeire e Família Biscoito e Pastéis Fritos na Hora Destaques da Feira Livre de Arcos Nunes Premoldados Fabricação e Montagem de Muros Pré-Fabricados Laje Estreliça e Convencional em Lajota Cerâmica ou Isopor EPS Não trabalhamos com EPS reciclado Somente material de resistência T2 da Thermominas Nunes Premoldados Premoldados em geral Para que você tenha a casa dos seus sonhos É preciso que se invista em excelentes produtos para a sua obra E o Panofo Materiais para Construção tem tudo isso e muito mais Visitem o nosso showroom Você vai encontrar lindos acabamentos para a sua cozinha planejada Banheiros do simples ao sofisticado Luminárias, pastilhas, linha completa em pisos e torneiras Panofo Materiais para Construção Sempre pensando no melhor para te atender Se sua obra está em fase de acabamento E você procura qualidade no revestimento do seu teto A JM Gesso tem a melhor prestação de serviços da região Trabalhando com forros, sancas, molduras, acartonados e revestimento de gesso Tudo isso para dar mais conforto no seu lar JM Gesso Telefone 37 9197 1555 Atendendo a Arcos e região Muito bem, de volta aqui na programação Bom pessoal, nesse último sábado dia 15 A nossa equipe esteve marcando presença Em mais uma belíssima cavalgada Saindo da comunidade de Cunhas Com destino à comunidade de Inhumas Junto à comitiva de amigos E vocês vão acompanhar agora Rodem pra gente Nesse último sábado dia 15 A comitiva de amigos se reuniram mais uma vez Para dar início a mais uma belíssima cavalgada Saindo da comunidade dos Cunhas Com destino à Inhumas O presidente da comitiva, Argemiro Martins Fala como surgiu a ideia de formar a equipe de amigos A gente fizemos isso com uma brincadeira E foi crescendo E hoje eu tenho 80 participantes da comitiva E a gente fazemos essa cavalgada aqui Não dá pra fazer nenhuma E depois vai ter um showzinho lá E é isso O percurso durou cerca de 3 horas e meia Mas ao passar pela comunidade de Corguinhos Decidiram parar para descansar E saborear uma deliciosa carne na chapa Acompanhado do tradicional pãozinho francês Um dos objetivos da cavalgada Foi comemorar o aniversário de um dos integrantes da comitiva Senhor Nicésio Pereira Agradecer a todo o pessoal Os meus amigos Pessa passeata Que está correndo tudo bem Graças a Deus E comemorar A festa E o aniversário do senhor também E o meu aniversário Quando estou ficando mais Eu falo que estou ficando mais novo Mas quando estou ficando mais velho E agradecer a Deus Que está tudo junto Nesse dia E para fechar com chave de ouro Ao chegar na fazenda em Umas Os cavaleiros foram surpreendidos Com um show De uma das duplas sertanejas raízes Mais famosas do Brasil Lourenço e Lourival Que cantou exclusivamente Para o aniversariante senhor Nicésio Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Um abraço pra você E o povo está tanto te abraçando Mas tem que abraçando de cada vez Porque ele é pequenininho Se ele abraçar tudo de uma vez Machuca o pé dele Ele é pequenininho Mas o coração é grande E é um amigão nosso Amigão nosso Deus te abençoe Que Deus te proteja Que te dê muitos e muitos anos Que nós venha aqui cantar Mais umas mil vezes Pra você Esse aniversário Falou meu querido Muito bem vocês acompanharam A matéria que nós fizemos Na cavalgada Que aconteceu Nesse último final de semana Parabéns aos organizadores Parabéns ao presidente Da comitiva Que é o Agemiro E também parabéns Ao nosso amigo Gilberto Que é um dos participantes Da cavalgada Da comitiva E também parabéns Ao nosso amigo Nicésio Ele que foi O aniversariante Um dos motivos De acontecer Essa cavalgada Foi devido Ao aniversário Do nosso amigo Nicésio Nicésio Parabéns pra você E que Deus Abençoe poderosamente Tá bom? Bom pessoal Chegou o nosso momento Do quadro Zapeando São os melhores vídeos Do WhatsApp Que nós separamos Pra você Então Rodem pra gente A gente tá fazendo cachorro quente Faz o gol de cá Agora de novo Olha aí Rafa A bomba A bomba Isso menina De novo Olha o gol Gol Da chapa torcida Gol Coração Coração Que golaço Tá aí Muito engraçado Os vídeos Do WhatsApp Que nós selecionamos Pra você Então A semana que vem Tem mais Tá gente Olha nós vamos aí Pra um rápido apoio cultural Daqui a pouquinho A gente volta Com a entrevista Com a dupla Lourenço e Lourival E você não pode perder Tá bom? São os mitos Da música sertaneja É já já E eu volto Diva Mac Montagem comercial Há 17 anos Se destacando Pela qualidade De seus produtos E profissionalismo No atendimento Do pequeno E grande empreendedor Completa Linha equipamentos Para açougues Supermercados Padaria Cozinhas industriais Pastelaria E móveis Para escritório Diva Mac Crescendo junto Com você Metálica Móveis Especialista Em móveis Planejados E tubulares Material de altíssima Qualidade 100% MDF Com sua fabricação Própria Desenvolvendo Diversos projetos Em 3D Para melhor Visibilidade De seus clientes Metálica Móveis Planejando Seu bem-estar Conforto Qualidade E sofisticação Você encontra Na Mobilar Arcos Produtos de qualidade E com garantia De preços baixos Que cabem No seu bolso Além da grande Variedade de móveis Para deixar A sua casa Ainda mais bonita Mobilar Arcos O shopping Dos móveis Colocando o aparelho Na Oral Center Além de você não pagar A radiografia Você não paga também O aparelho ortodôntico E a mensalidade Pode diminuir o valor No decorrer do tratamento Abasteça no posto avenida E concorra a prêmios Na roleta da sorte Grafmol Produção e confecção De formulário contínuo Sacolas Caixas Folhetos E bobinas Cupom Fiscal Grafmol Atendendo Arcos E região JP Móveis Planejados Móveis Sob medida 3351 1727 Autoestufa Danica Há 20 anos Proporcionando aos clientes Serviços com agilidade Qualidade E rapidez Aqui o seu veículo Passa por um sistema De vistoria Por imagem Vai para a funilaria Com soldas Ponto E mig Altamente confiáveis Segue para a preparação Das peças E tinta E então Recebe a nova pintura Finalizando Com a montagem E o polimento Autoestufa Danica Totalmente credenciada E trabalhando Com todas as seguradoras Arcos Diesel Posto autorizado Turbo Carret Oficina especializada Em injeção eletrônica Bicos e bombas injetoras Em geral Arcos Diesel Conta com serviços Em tacógrafos E RPM VDO Adaptação Instalação E concertos De dofinas E direção hidráulica Para veículos leves E pesados Nacionais E importados Arcos Diesel BR 354 Número 777 Telefone 3351 2086 Comércio positivo Nogás Gás e água mineral Empresa Nossa Senhora do Carmo Netway LBC Contabilidade Limitada Muito bem, de volta aqui na programação Bom pessoal, eu tive a honra de fazer uma entrevista com uma dupla Que tem 56 anos de carreira Cinquenta e sete discos gravados Eu estou falando dessa dupla que canta essa música Preste atenção É isso aí, estou falando de Lourenço e Lorival Para você que é fã dessa dupla Que marcou época Acompanhe aí a entrevista Muito bem, estamos aqui com o programa do Rayone Recebendo a dupla Lourenço e Lorival Que na atualidade a maioria das duplas Sertaneja tem sua naturalidade goiana Não é o caso de vocês, né? Então, de qual cidade se são? São de Ribeirão Preto e Paulista Ribeirão Preto, né? São Paulistas Fala pra mim aqui Quantos CDs gravados nessa trajetória toda? Lançamos agora o volume 57 57 CD e um DVD Isso resulta em quantos anos de carreira? 56 56 anos, né? São os mitos da música sertaneja Eu queria saber de você qual que é o sucesso da dupla Nós temos várias Tem Como Eu Chorei, Menino da Aldeia, Pedido de um Pai Inclusive agora o Leonardo e o Eduardo Costa E o Leonardo gravou duas músicas nossas, né? Que é Como Eu Chorei e Menino da Aldeia Então, é certeza que eles não se inspiram na gente, né? Porque nós começamos Quando nós começamos há 55 anos atrás, né? Muitas duplas naquela época se inspiraram na gente E a gente fica grato com Deus em cantar todo esse tempo Muito bem Lourenço, eu vou te fazer uma pergunta agora Interessante, viu? Veja bem O que é que você acha do sertanejo universitário? Ah, eu acho muito bom, né? Bom, né? Você acha que trouxe uma inovação pra música sertaneja? Lourenço, trouxe muita alegria pra nós, né? Muita alegria Inovação não, porque a inovação Quem trouxe foi nós, que é a música Como Eu Chorei Que nós gravamos em 72 Nós gravamos no estilo do Roberto Carlos Até com os músicos dele Então, quem inovou a música sertaneja foi nós Quem estragou um pouco foi nós, a música sertaneja Lourenço, tem algum projeto em vista que você poderia contar pra nós agora? Projeto que eles estão fazendo, eles estão fazendo pra nós lá em Ribeirão Preto De nós lançar um DVD agora Gravando 20 músicas sertaneja mesmo, a nossa Com instrumento viola, violão e tal E mais 20 com uma... como que chama? Uma orquestra... a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto Então, é uma coisa nova, né? Até pela primeira vez que eu tô falando Porque eles estão preparando isso aí pra nós Muito bem Gente, eu queria agradecer, sim, de coração Eu que agradeço Porque falar com vocês, pra mim, é uma honra A gente, no decorrer da nossa vida Eu que tenho hoje 38 anos de idade Mas, desde novinho, a gente ouve falar Lourenço e Lourival Sempre falando Os nossos avós, o nosso... meu pai, né? Gostava demais da dupla de vocês Já é falecido, inclusive, Lourenço e Lourival Mas, sempre falou pra nós da dupla E mostrou pra nós o trabalho de vocês Então, a gente cresceu ouvindo músicas de vocês E a gente fica muito feliz de estar hoje Aqui podendo falar com vocês Obrigado Ficamos grato com vocês, com Deus E com todos os seus ouvintes Que assistem a emissora O programa do Rayone Eu já ouvi falar muito já Opa, muito bem Já ouviu falar Que Deus te abençoe, você, o teu programa Teus ouvintes, né? Obrigado E a humanidade toda, que Deus abençoe Graças a Deus Lourenço e Lourival Rayone, um abraço a você, seus fãs Os nossos ouvintes, né? Que são seus também Seus ouvintes são nossos também Claro, com certeza Que Deus abençoe a todos E pedir a Deus que olhe pela humanidade Porque o negócio não está fácil, não É verdade O mundo, cada dia que passa, está ficando mais difícil, né? Pelo que vejo, Jesus já está pra chegar, viu? Porque o negócio não está fácil, não, viu? Porque você vê a gente que viaja pelo Brasil Até fora do Brasil Nós estamos vendo que o negócio não é só no Brasil É mundialmente estar abalado Então nós temos que botar por Deus no coração E pegar muito com ele Levar a palavra dele a todos os lugares É Fique com Deus E um abraço a todos Antes de terminar aqui Eu gostaria muito de mandar aqui um grande abraço Para o nosso amigo Valmir de Alcântara Ele que está aí à frente da dupla Está trazendo a dupla hoje aqui Para fazer um show Então Valmir, um abraço para você Parabéns pelo sucesso que você tem feito aí Aos domingos aí no Brasil sertanejo Continua assim, meu amigo Continue com essa força Com esse carisma que você tem Um abraço de verdade aqui do amigo Rayone E conte comigo sempre Está aí, parabéns à dupla Lourenço e Lourival E obrigado pelo carinho que teve com a nossa equipe E desejo sucesso para vocês E que Deus abençoe poderosamente a carreira de vocês E quero deixar aqui um aviso aos telespectadores Que no programa da semana que vem Nós iremos colocar imagens do show Da dupla Lourenço e Lourival Que aconteceu aqui na nossa região Tá bom? Então na semana que vem Terá a música do Lourenço e Lourival Aqui no programa Olha, está chegando o final de mais um programa Mas antes de ir embora Eu quero falar do Laboratório SEPAC Pessoal, rapidez nos exames Preços acessíveis Qualidade Uma tecnologia fantástica Era o Laboratório SEPAC Então não se esqueça Passando pelo centro da cidade Venha conhecer o Laboratório SEPAC Eu assino embaixo Não se esqueça Laboratório SEPAC Tá bom? Bom, eu estou indo embora Mas a semana que vem Prometo estar aqui Se o nosso bom Deus permitir Fiquem todos com ele E até a semana que vem Tchau, tchau Música 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 Legenda Adriana Zanotto